pelas principais cidades do Paraná e também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo, 43-3423-8747, Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Bom dia, cidade! Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótems das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Ofertas das Famácias Saúde Satisfação Quem me atender É em dedicação Farmácia Saúde Nivea Q10 Power, 49-85 Loção Vazenol 200ml, mãos e unhas, 13-50 Esmalte Impala Princesas, por 6,79 Farmácia Saúde Começa agora, Bom Dia Cidade Um jornal do jeito que você quer Notícias local, regional, nacional e internacional Bom Dia Cidade Jornalismo de conteúdo Seis horas, 55 minutos, faltando 5 para 7 Bom Dia, no ar o Bom Dia Cidade Edição dessa quarta-feira, 24 de novembro de 2021 Manhã de primavera brasileira Céu aberto, é picarana, temômetros na casa dos 21 graus Muito prazer, muito bom dia, eu sou Cadu Freitas Ao lado de Anderson Santos e Alessandra Gonçalves Estamos chegando para te trazer as primeiras informações dessa manhã de quarta-feira Bom Dia, Alessandra Gonçalves Bom Dia, Cadu Freitas Bom Dia, Anderson Santos Bom Dia a todos os ouvintes da 98 Que todos têm uma linda quarta-feira Seis e cinquenta e cinco, Anderson, bom dia Bom Dia, Cadu Freitas, Alessandra Gonçalves Você que nos acompanha pelo rádio e pelo Facebook Da 98, última quarta do mês Vamos aproveitar que seja um dia bem bacana Seis horas, cinquenta e cinco minutos Vamos aos destaques do programa de hoje Comece o dia bem informado Bom Dia Cidade Seis horas, cinquenta e seis minutos Faltando 4 para 7, bom dia Apucarana vence categoria educação em cidades acima de 100 mil habitantes Comércio de Apucarana terá horário especial nesta sexta-feira Sesc Apucarana realiza Festival Esportivo da Mulher Seis horas, cinquenta e seis minutos Alessandra, e os seus destaques? Vamos lá, hoje é quarta-feira, dia de Mega Sena, né? O prêmio, três milhões Tá bom pra você? Então daqui a pouquinho eu digo como é que você pode participar e fazer as suas apostas e tudo mais Também vamos falar da PF Que faz leilão online de veículos e sucatas no dia de hoje Vamos trazer também a Agência do Trabalhador Gente, são seiscentas e sessenta e oito vagas pro dia de hoje Tá bom? Então você que tá aí procurando, né? Ingressar no mercado de trabalho Daqui a pouquinho eu vou trazer algumas vagas Que estão disponíveis aí pra você no dia de hoje na Agência do Trabalhador, tá? Seis horas, cinquenta e sete minutos Anderson, os seus destaques? Daqui a pouquinho, Cadufreitas Nota Paraná atinge quatro milhões de inscritos A gente fala que temperaturas elevadas e temporal atingem o Paraná Anderson Luiz destaca pra gente isso já já Homem é preso em flagrante Depois de ser filmado passando a mão em uma mulher Esse caso repercutiu muito aí Começou nas redes sociais Depois repercutiu muito nos jornais pelo nosso país Não é nem notícia mais estadual É uma notícia nacional Já já a gente fala disso Esse homem continua preso Daqui a pouquinho a gente dá uma passada Também no setor policial aqui em Apucarana e Arapongas Esporte, ontem tivemos jogos aí do Campeonato Brasileiro O Parmeira surpreendeu com o Atlético Mineiro Todo mundo pensou que ia ser fácil pro Galo O Flamengo poderia ter vencido Mas o Grêmio estragou os planos aí do Mengão E daqui a pouquinho a gente fala dos jogos de ontem Também jogos de hoje Mas estão dizendo no Rio Grande do Sul que o Grêmio foi furtado? Foi furtado? Estão dizendo lá no Rio Grande do Sul Às vezes é o sobrenome dele É, estão dizendo lá É, estão dizendo que furtaram o Grêmio na cara dura ontem Não furtaram nada não Por isso que a gente nem encontrou pra assistir É, pois é Os antes Não, é o que estão dizendo no Rio Grande do Sul Não somos nós As notícias que vêm lá do Rio Grande do Sul Seis horas e cinquenta e oito minutos Você fica à vontade e participa com a gente Nove, nove e um zero oito trinta e três quinze É o nosso WhatsApp Estamos ao vivo Também estamos ao vivo lá no Facebook Você pode compartilhar a nossa transmissão Deixe o seu recadinho na nossa timeline Seis horas e cinquenta e oito minutos Bom dia cidade Notícias nacionais Seis horas e cinquenta e oito minutos Começa amanhã a edição deste ano da campanha dos dezesseis dias de ativismo Pelo fim da violência contra as mulheres Isso é uma ação internacional que ocorre todos os anos A versão brasileira da campanha foi apresentada ontem pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos Quem traz a informação pra gente da Rádio Nacional de Brasília é o Victor Ribeiro Começa nesta quinta-feira a edição deste ano da campanha dos dezesseis dias de ativismo Pelo fim da violência contra as mulheres É uma ação internacional que ocorre todos os anos A versão brasileira da campanha foi apresentada nesta terça pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos A secretária nacional de políticas para mulheres, Cristiane Brito, detalhou o objetivo da campanha Conscientizar a sociedade que o problema da violência doméstica não é só do governo federal, estadual, distrital É um problema de todos nós Então nós estamos provocando um movimento de vigilância solidária Sabe aquele jargão de que em briga de marido e mulher não se mexe a colher? Ficou para trás, a gente precisa se envolver, a gente precisa denunciar As denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas por qualquer pessoa Até mesmo de forma anônima por meio do serviço Ligue 180 O canal encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes E monitora o andamento dos processos que surgirem A ligação é gratuita e o atendimento funciona o tempo todo O Ministério da Infraestrutura, o DER, Departamento de Estradas e Rodagem E o DETRAN-DF, Departamento de Trânsito do Distrito Federal São parceiros da campanha Os órgãos vão usar 70 painéis luminosos nas vias da capital do país Para divulgar a frase Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher Ligue 180 A secretária Cristiane Brito Anunciou que pretende levar essa campanha a todas as estradas do país A gente se envolveu com o DETRAN-DF, com o DR Com o Ministério da Infraestrutura A gente vai chegar em todas as rodovias do nosso Brasil A ideia é disseminar as informações sobre os nossos canais de denúncia Especificamente o 180 Essa mulher precisa entender que existe um canal de denúncia Que funciona 24 horas por dia, inclusive por meio do WhatsApp Os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres Começam na quinta-feira, dia 25 de novembro Que é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres E terminam no Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves Destacou a importância da campanha Ela lembrou que, apesar de todo o apoio às vítimas O Brasil é o quinto país com o maior número de casos de violência contra a mulher Se nós temos a terceira melhor legislação E temos uma rede de proteção no Brasil muito bem constituída Por que ainda somos o quinto que mais mata a mulher? Então nós estamos vindo agora, trazendo todo mundo para essa luta Conscientizando e essa união de forças aqui que vocês estão vendo Para a gente juntos fazer o enfrentamento à violência contra a mulher O Ligue 180 recebe cerca de mil telefonemas por dia Então não é demais repetir Se você souber de algum caso de violência contra a mulher Ligue 180 Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro Sete horas, um minuto, além do 180 Que esse telefone é nacional Aqui em Apucarana a gente tem o CAM Que é o Centro de Atendimento à Mulher E você pode entrar em contato através do 3422-4479 3422-4479 Você conhece alguma mulher que está sendo vítima de violência? Você, mulher, está nos ouvindo Sofre com violência, não aguenta mais? Entre em contato com o CAM 3422-4479 Passou da hora da gente Acabar com essa história de violência contra a mulher A gente não pode tolerar esse tipo de situações Eu peguei o boletim de ocorrências da polícia habilitada Daqui a pouco a gente vai passar a limpo Vários casos de violência doméstica Lesão corporal e violência doméstica Então esses são os 16 dias Mas a luta para que acabe a violência contra a mulher É o ano inteiro E você, mulher, pode fazer a diferença 180 é o telefone nacional Aqui em Apucarana Você pode entrar em contato pelo 3422-4479 Bom dia, cidade E a previsão do tempo Sete horas, três minutos Alessandra Gonçalves Ventou um pouquinho essa madrugada Mas está calor logo cedo ainda Pois é, né? Ventou, mas não refrescou Pois é Do jeito que a gente gostaria Tanto que a temperatura agora nessa manhã é de 21 graus Como pode isso? Pode É o que está acontecendo É o nosso pré-verão Então imagina como será o nosso verão, né? Vamos atualizar o tempo em todo o Paraná Para esta quarta-feira Bom, tem uma frente fria Que está avançando pelo Mar do Sul O Sudeste do país No Paraná Os ventos Principalmente no Leste do Estado Contribui para o aumento de nebulosidade E uma diminuição média Das temperaturas máximas No setor Se comparando ao início da semana Tá? E aí no interior do Estado Segue mais quente E abafado E sem chuvas Para o dia de hoje Amanhã Uma frente fria evolui Pelo sul do país Com previsão de mudança Aí no tempo Aqui no nosso Estado E começa Abafado o dia novamente E a tarde A partir do setor oeste São previstos temporais Associados a este novo sistema frontal Essa frente fria Tá? Para hoje Olha só A gente tem um sol Aparecendo entre muitas nuvens Com períodos de nublado Para vocês terem uma ideia Só que a nossa máxima Será de 33 graus No dia de hoje E sem possibilidade de chuva Já amanhã Quinta-feira Aí sim A gente tem tempo Parcialmente nublado Com pancadas de chuva Mas é tão pouquinho também Né gente Que às vezes Essa chuva A gente nem consegue registrá-la Dois milímetros apenas Para o dia de amanhã E essa chuva Vem depois das quatro horas da tarde Tá? Esses dois milímetros aí Aí na sexta-feira Chuva 21 milímetros Tá? E aí vai ser um dia todo Uma sexta-feira toda E mais chuvosa Para a gente Então hoje Sol com muitas nuvens Períodos de nublado Sem possibilidade de chuva Amanhã a gente tem Na parte da tarde Né? Uma chuvinha E na sexta-feira Chuva durante todo o dia Por enquanto Essa é a previsão Tá bom Cadufreitas? E nesse momento Em Apucarana A gente tem um ventinho Que está nos ajudando A superar o calor De 21.3 graus Em pleno 7 horas e 5 minutos Essa chuva Vem só na sexta Ou vai se estender Para o sábado e domingo? Só na sexta Por enquanto Cadu Choveu sexta Sábado a gente já tem Sol Tá? Que bom Sábado a gente já tem Sábado e domingo Não tem possibilidade De chuva Daí na segunda-feira A gente tem Sol entre muitas nuvens Aí na terça Que tem outra possibilidade De chuva Tá? Só para lembrar vocês Como eu vou estar de folga De novo no fim de semana Aí é A folga minha De novo no fim de semana Então eu quero Que esteja um sábado de sol Vou aproveitar aí Pegar um clubezinho Fazer o que? Vou cedo Para mandar mensagens Para vocês aqui A foto da piscina Enfim Então vai fazer sol No sábado Se Deus quiser Muito bem Vem chuva Vem chuva Para o sábado Vai fazer a dança Da chuva Outro dia Ó Fique à vontade Participa com a gente Aí 991083315 Já estão me perguntando Aqui se vamos falar Da final da Libertadores Calma Marlinho Calma Marlinho Marlinho é palmeirense Aguenta que já já A gente fala da final Da Libertadores Sei não Essa final da Libertadores O que vai dar né Os dois times Estão patinando Aí próximo Numa reta final Da decisão importante Estou achando que vai ser Igual a final do ano passado Santos e Palmeiras Não mas não teve os jogos Não foram só com os Os meninos lá Que ficam sentados no banco Vem patinando Os dois times aí Vem patinando Vai ser igual ao ano passado Não foi esse ano né A final da Libertadores né Que o Palmeiras Venceu o Santos É sei não Viu Marlinho Abraço pra você Nossa você está parecendo O símbolo lá do Flamengo É O urubuzão Em cima dos dois Me perguntaram Você vai torcer pra quem Na final da Libertadores Vou torcer pra ninguém não Sou bem claro Sou bem claro Beleza Abraço aqui o Marlinho O pessoal que está perguntando Depois a gente fala De esportes aqui Estão perguntando aqui Sobre Covid Depois a gente Depois a gente dá uma atualizada No Covid Aqui a Pucarana Arapongas O pessoal que está interagindo Está perguntando aqui Diz que a gente não está mais falando Graças a Deus Porque os números estão baixos Então por isso que a gente Não está atualizando tanto aqui Os números estão baixos Relativos a Covid-19 Fica à vontade Vai participando aí Ó 9 9108 3315 Estamos ao vivo lá no Facebook Compartilhe também a nossa Transmissão São sete horas Sete minutos Bom dia Bom dia cidade A Pucarana inaugura uma nova era No transporte coletivo A Val e Deplan Prefeitura Municipal Trazem um novo conceito Em transporte coletivo Nova frota com 14 ônibus 100% de acessibilidade Wi-Fi grátis Ônibus com câmeras de segurança E mais Agora você terá Integração temporal Entre linhas Sem necessidade de ir ao terminal É tudo novidade E mais ainda Baixe o aplicativo Voo de ônibus a Pucarana E veja em tempo real Onde está seu ônibus E quanto tempo leva para chegar Val e Deplan E Prefeitura Municipal Um novo conceito E transporte coletivo Na hora de enviar suas cargas E seus produtos Você precisa de confiança E credibilidade Por isso Conte com a Transapucarana Há mais de 25 anos No setor de transporte de cargas Hoje é referência De qualidade e excelência São 13 filiais Espalhadas pelas principais cidades Do Paraná E também em Itajaí Santa Catarina E São Paulo O capital Ligue Faça sua cotação Agora mesmo 43-3423-8747 Transapucarana Do amigo Luiz Bertoli Você está construindo Está reformando Presta atenção No recado legal De repente você quer dar Um presente diferente Para aquela pessoa especial Nisse Mosaicos Fala com a Nisse 999-1170-51 Faça o orçamento Sem compromisso Vá lá nas redes sociais E confira Nisse Mosaicos Apucarana A Nisse trabalha com Mosaicos personalizados Mosaicos com imagens Religiosas Você pode mudar o número Da sua casa Deixar ele estiloso Deixar com a sua cara Deixar em mosaico O logo da sua empresa E você pode deixar mais bonita Deixar em mosaico Final de ano chegando Você pode dar um presente diferente Pode dar um mosaico Por que não? Fala com a Nisse 999-1170-51 Faça o orçamento Sem compromisso Vá lá nas redes sociais E confira Nisse Mosaicos Apucarana Bom dia cidade Ainda não poupou Para participar do sorteio De um milhão de reais Da promoção Poupança premiada Cicred Então canta comigo Eu vou poupar de montão E soltar o maior dinheirão Com Cicred Vou fazer vender E tem prêmios Para eu concorrer Eu vou poupar de montão Chegamos a reta final Da promoção Poupança premiada Cicred Faça seu depósito E concorra A um milhão de reais Confira o regulamento Em poupança premiada Cicred .com.br Quer presentear Amigos, familiares E colaboradores Neste Natal? No Condor Você encontra Cinco opções deliciosas De cesta e de Natal Para surpreender Quem você gosta E para deixar A ceia natalina Ainda mais completa E saborosa Além de embalagens Exclusivas E ainda mais lindas Tem opções de cestas A partir de R$ 39,90 Escolha a sua preferida E aproveite mais esta vantagem Parcelem até seis vezes Sem juros No cartão Condor E demais cartões O Condor Deseja a todos Um feliz Natal Ferragens e Cia Construindo sonhos E a hora certa Sete horas Dez minutos Bom dia A Ferragens e Cia Oferece material bruto Para sua construção Tem caixarias Cal, areia Cimento e pedra São treze anos Atendendo a Pucarana E toda a região Tudo o que você precisa Para sua obra Com a qualidade E o bom atendimento De toda a equipe Tem loja Na avenida aviação Setecentos e setenta e dois E também na Governador Roberto da Silveira Três mil e vinte e cinco Na saída para Maringá Ferragens e Cia Começou o feirão de colchões A Operação Black Lojas MM Com condições especiais E parcelamento facilitado Para comprar do seu jeito Conjunto Box Casal Molas ensacadas Por duzentos e nove e noventa Mensais sem entrada Puf e Siesta Só vinte e três e noventa Mensais sem entrada Só vinte e três e noventa Travesseiro Fibrasca Nasa Só trinta e nove e noventa É o feirão de colchões Lojas MM Compre na loja No site No app Ou pelo MMZAP Quarenta e dois Nove Nove um meia quatro Vinte e três Vinte e cinco Na hora de instalar Energia solar Você precisa de confiança E credibilidade Para isso Conte com a MagnoSol Energia solar Uma das maiores empresas Do país Contamos com a melhor Infraestrutura E melhores preços Faça já seu orçamento Ligue quarenta e três Três um dois dois Um meia quatro três Ou acesse nossas redes sociais Arroba MagnoSol Oficial Energia solar É com a MagnoSol E você está satisfeito Com o seu sorriso? A Oral Unique Oferece vários serviços Como implantes dentários Lentes de contato Alinhadores transparentes Clareamento a laser Limpezas E muito mais Você pode ter o sorriso Dos sonhos Com quem te oferece O melhor da odontologia moderna Agende a sua consulta Pelo quarenta e três Três um meia dois Dezesseis zero zero Ou pelo ATS Quarenta e três Nove Nove um quatro dois Dezesseis zero zero Oral Unique Por você Sempre o melhor Bom dia cidade Ofertas das farmácias Saúde Nivea Q10 Power Quarenta e nove Oitenta e cinco Loção Vazenol Duzentos ml Mãos e unhas Treze e cinquenta Esmalte Impala Princesas Por seis E setenta e nove Minuto Paraná Notícias tão dinâmicas Quanto o avanço Do nosso estado Nas agências do trabalhador Há vagas disponíveis Em diversos setores Com atendimento especializado Para inserir o trabalhador No mercado de trabalho Com qualidade e rapidez O governo do estado Lançou o Natal no Palácio Toda sexta e sábado No Palácio Iguaçu Em Curitiba Às vinte horas Apresentações da Orquestra Sinfônica Do Paraná E dos Corais Da Copel E Sanepar Os municípios paranaenses Estão recebendo Novos automóveis Para reforçar O atendimento de saúde Oferecido à população Paraná Governo do Estado Bom dia cidade Jornalismo de conteúdo Sete horas Quatorze minutos Sete e quatorze Apucarana foi contemplada Com um prêmio muito importante A melhor educação do Brasil Em questão de cidades Acima de cem mil habitantes A entrega desse prêmio Aconteceu ontem Lá em Brasília E o prefeito Júnior da FMAC Ontem à noite Ainda conversava comigo E ele falou Da importância desse prêmio E como é Apucarana está recebendo Esse prêmio Prefeito emocionado Inclusive Até meio que sem voz Meio rouco Por conta aí De ter feito discurso Enfim Estava cumprindo a agenda Em Brasília Ele e o vice Paulo Vital E aí foram Surpreendidos Com essa notícia Ontem à noite Mas o prefeito Explica melhor pra gente Bom dia prefeito Cadu Nós tivemos A premiação Das cidades excelentes Feita A partir do estudo De dezenas De índices Índices econômicos Sociais Educacionais De saúde Feito pela Bandeirantes E pelo Instituto Aquila Um trabalho muito técnico E um trabalho De credibilidade E é com muito orgulho O orgulho Do trabalho Que está sendo feito É com muita responsabilidade Que eu quero levar Essa informação A todos Que acompanham A 98FM A Pucarana Foi definida Como a melhor Educação De todo O Brasil Isso dá Um pouco A dimensão Do tamanho Do trabalho Que é feito Com as nossas Crianças Com os nossos adolescentes E eu quero agradecer Muito Muito A professora Marli Agradecer muito A cada professora Cada assistente infantil Cada merendeira Que está lá no dia a dia Na batalha Sem brincadeira Lutando Para que as nossas crianças Mesmo com a pandemia Não deixassem de ter O gosto Pelo aprendizado E quero agradecer demais Dedicar essa escolha Esse prêmio A cada pai A cada mãe A cada avô E a cada avó Porque a educação Não é um processo Que se faz Sozinho É a muitas mãos E durante a pandemia Se não fossem Essas pessoas Talvez as nossas crianças Tivessem perdido O gosto Pelo aprendizado Cadu Parabéns aos pais As mães Aos vôs e as vós As professoras As diretoras As merendeiras A quem trabalha No administrativo Parabéns a todos Ser a melhor educação Do Brasil Não é fácil Em segundo lugar Ficou Sobral Lá do Ceará Outra cidade Que também trabalha muito E eu quero dizer A todos vocês Que é uma honra E uma responsabilidade Da nossa gestão Continuar Tendo Essa entrega Diária Para as nossas crianças Quero agradecer demais Os nove vereadores Que nos ajudam Na Câmara Gente que puxa Do mesmo lado Da corrente Gente que não é De politicagem Muito obrigado Aos nossos secretários Muito obrigado Obrigado pelo amor Que vocês têm Por Apucarana E de lutarem Do meu lado Do lado do Paulo Vital Do lado do Beto Preto O tempo todo Lutando por um Apucarana Melhor todo dia Muito obrigado mesmo Deus abençoe A cada um de vocês Também ganhamos Cada um prêmio Pelo Pelo desempenho Né De Apucarana No microcrédito Durante o ano De 2020 Foram quase Sete milhões De reais Apucarana A cidade que mais Fez operações De crédito Ajudando Durante a pandemia Né Os pequenos Empreendedores A manter empregos A manter O seu rendimento Ajudando Na sua luta Então a secretária Marli Tá lá em Foz do Iguaçu Desculpe A secretária Sueli Tá lá em Foz do Iguaçu Recebendo esse prêmio Em nome do município Também fruto do trabalho Quero agradecer A todos que batalharam Pra que durante a pandemia Nós cuidássemos da saúde Mas cuidássemos do emprego também Porque não adiantava nada Só cuidar da saúde Cuidamos da saúde Cuidamos do emprego E continuamos cuidando do emprego Com mais de seiscentas Quase setecentas vagas Na agência do trabalhador Cadu Muito obrigado a você Desculpa a emoção da gente Mas é que a gente Trabalha bastante Com seriedade Com afinco Pelas nossas crianças E pela nossa apucarana Tá bom? Um grande abraço a você Tivemos uma agenda importante Em Brusque Com o dono da Havan O presidente da Havan Luciano Hang Que tem um carinho especial Por Apucarana Já vendeu tecido em Apucarana Usa o nosso aeroporto Então uma agenda Que é uma continuação Da agenda que nós tivemos No nosso aeroporto Algumas semanas atrás E boas notícias Estão aí A caminho Tá bom? Um grande abraço Cadu E todos que estão Na escuta aí Da 98 FM Muito obrigado prefeito Tá aí então o prefeito Falando da entrega desse prêmio Ontem Vocês perceberam Ele rouco, emocionado Por conta dessa questão De estar recebendo o prêmio A melhor educação do Brasil O trabalho que vem sendo Já disse que várias vezes A gente tem que tirar o chapéu Realmente O trabalho que tá sendo feito Frente ao Taquia Municipal de Educação Professora Marli Fernandes Desde que assumiu Deu Uma outra cara Pra educação de Apucarana O ensino integral Passou a realmente ser Um ensino integral Diferente do que era lá atrás Desde que a professora Marli Fernandes Esteve à frente aí Juntamente lá Com a gestão do Beto Preto E aí continua junto com o Júnior A educação de Apucarana Hoje é a melhor educação do Brasil Sim A gente tem que se orgulhar disso Né Claro Falhas existem Como todo sistema Sempre tem uma falha aqui Uma falha ali Mas eles trabalham firmemente Pra corrigir essas falhas E por isso Apucarana tá sido reconhecendo Reconhecida aí Nacionalmente Ó Atenção motoristas Semáforo da Clotário Portugal Com a Osório Ribas de Paula Tá desligado Tá certo? Carlos Mendes Pessoal do Trânsito A gente já alerta aí Então o semáforo Da Clotário Portugal Com o Osório Ribas Tá desligado Muita atenção você motorista Eu vindo pra rádio pela manhã Tava funcionando normal Esse semáforo aí Mas agora Tá desligado Então aí você motorista Muita atenção Sete horas Vinte e um minutos Bom dia cidade A notícia em primeiro lugar Sete horas Vinte e um minutos Vamos aqui a um giro de notícias Começar primeiro com as damas Alessandra Gonçalves Obrigada pela gentileza Viu? Vamos falar da Mega Sena Hoje é quarta-feira O prêmio A gente pode até dizer Que não é tão fofo assim Né? Mas é três milhões de reais Que claro Com certeza Se você acertar As seis dezenas Pode mudar a sua vida Então Você tem até As sete horas da noite Tá? Pra qualquer lotérica Ou até mesmo pela internet Pra fazer aí A sua fezinha E o valor Da aposta simples Com as seis dezenas Marcadas Custa apenas Quatro e cinquenta Tá bom? Uma boa sorte aí Pra você Sete e vinte e um Anderson Olha só Cadu Freitas A gente Tá com a informação Aqui a respeito Do homem que foi preso Ontem Aqui em Apucarana A respeito Daquele caso Que chamou atenção Em todo o estado do Paraná A gente vai trazer Essa informação Daqui a pouquinho Aqui no nosso Bom dia cidade Antes Duas chapas Disputam a eleição Da subsessão Da ordem dos advogados O Brasil de Apucarana Marcada pra próxima Quinta-feira Amanhã Das oito da manhã Até as dezoito horas A votação será realizada De forma virtual Pela primeira vez Na história Da OAB Paraná Da situação Candidato a presidente É Márcio Marques Reis Atual vice-presidente Da OAB de Apucarana Ele tem como vice Daniela Aparecida Pacheco Eles representam A chapa Onze de agosto Abre aspas Já concorri em 2015 Atui em várias comissões Na gestão passada Principalmente no direito criminal Hoje sou o vice-presidente Da atual gestão E posso dizer que Eu conheço os anseios Da advocacia local Eu me proponho A representar a classe Como ela merece Forte e destemida E a nossa principal bandeira É a valorização Da advocacia Através da representatividade Como a subsessão De Apucarana Compreende doze municípios Uma área extensa Não deve ficar atrelada Apenas a Apucarana Queremos estender um braço Da nossa gestão Nas outras comarcas De Marilândia e Jandaia do Sul Para fortalecer A representatividade Da classe Fecha aspas Disse o candidato A presidente Da situação O Marcos Marques Rey Já a chapa de oposição Novos rumos Onze de agosto Tem Paulo Henrique Martins Para presidente E como vice Luiz Carlos Leitão Abre aspas O que desejamos de verdade É voltar a ocupar Um lugar de protagonismo Não só em Apucarana Mas em tudo vale do Ivaí Queremos que a OAB Volte a discutir temas Postos Em nível Nacional E não se envolver Em política partidária Mas na política institucional Queremos que a nossa Subsessão Seja a base De apoio A atividade desenvolvida Pelo advogado E voltar a ocupar Espaço Nas instituições Que rodeiam A prática Da advocacia Queremos uma OAB Sem dono Que pertença A todos os advogados Fecha aspas Disse o candidato A vice Da chapa de oposição Luiz Carlos Luiz Carlos Leitão Ao todo Novecentos e dezenove Advogados Estão ativos Na OAB De Apucarana E aptos Para a votação O vencedor Substituirá Albina Maria dos Anjos Atual presidente Da subsessão Que encabeçou Uma chapa De consenso Na última eleição Sete horas Vinte e quatro minutos Vamos lá Para Curitiba Bom dia Cidade Notícias Estaduais Sete e vinte e quatro Anderson Luiz Bom dia Olá Cadu Bom dia Bom dia Grande abraço Para você Anderson Santos Alessandra Gonçalves Os ouvintes Da noventa e oito FM Como amanheceu Nossa capital hoje Rapaz Hoje nublado Por aqui Até uma garoinha Bem fininha No comecinho do dia Agora já passando Dezesseis graus É a temperatura De momento Observando aqui Pela janela Eu já vejo realmente Ali as nuvens Se dissipando A tendência É que o sol Passe a brilhar Daqui a pouco Pelo menos Vai ser assim No período da tarde Vinte e dois graus Vai ser a máxima Prevista para hoje Por aqui É mas a gente Tem que ficar esperto Porque segundo aí Os institutos de meteorologia Anderson Temperaturas elevadas E temporal Podem atingir O nosso estado Perfeito Exatamente isso Cadu Porque na tarde De ontem né Um temporal com ventos De sessenta e dois Quilômetros por hora E granizo Atingiu o litoral Paranaense A precipitação Ficou entre dez E quinze milímetros Nas redes sociais O CIMEPAR Informou que Elevadas taxas De temperatura E umidade Intensificam O surgimento De temporais No dia de ontem O calor intenso Em todo o Paraná Teve média De trinta graus Em todas as regiões Loanda Loanda registrou O maior pico Com trinta e oito Vírgula dois Graus centígrados E Curitiba Teve o segundo Dia mais quente Do ano Com trinta e dois Vírgula dois Graus centígrados E o programa Nota Paraná Alcançou nesta semana A marca de quatro Milhões de pessoas Inscritas Criado há seis Anos pelo governo Do estado E coordenado pela Secretaria Estadual Da Fazenda O Nota Paraná É uma ferramenta De educação fiscal E combate A sonegação Aqui no nosso estado Cerca de trinta e cinco Por cento Da população Paranaense Está inscrita No programa Que devolve Ao contribuinte Parte do ICMS O imposto Sobre circulação De mercadorias E serviços Quando é informado O CPF na nota Nas compras do varejo Em dois mil e vinte O Nota Paraná Atigiu a marca histórica De dois bilhões De reais Em recursos Devolvidos Aos participantes Cadastrados De Curitiba Anderson Luiz Com as informações Da rede AEP de notícias Eu volto aí Pro Bom Dia Cidade Cadu Valeu Anderson Ótimo dia Bom trabalho pra você Pra todo mundo aí Na rede AEP De notícias A uma da tarde Você volta aqui Com o repórter noventa e oito Junto com o Anderson Santos Hoje vai estar de folga Ou vai estar trabalhando Alguma transmissão Como é que vai estar Hoje à noite Não rapaz Hoje à noite Estamos aí Tranquilos Tranquilos Vamos acompanhar o jogo Entre São Paulo E Atlético Paranaense Vamos ver o que vai dar Nesse confronto aí Qual o seu palpite? Eu também acho que o Atlético Vai continuar comemorando O título da Sul-Americana Ainda hoje Não vai ter as de carimbar a faixa Não Se o São Paulo vencer também Aí tá tranquilão Já fica praticamente Na definição da Série A É, mas hoje eu sou Atlético Abraço pra você Anderson Bom dia Bom trabalho Amanhã a gente se fala mais Aqui dentro do Bom Dia Cidade Beleza? Beleza, beleza Cadu Abração pra você Pro Anderson, pra Alessandro As nossas ouvintes Bom dia Fucariana Tá aí o Anderson Luiz Trazendo informações pra gente Diretamente da rede AERP De notícias Agora deixa eu falar pra você Do Cicrede Que tem um programa Que ajuda você A desenhar uma vida financeira Mais sustentável É o Cooperação na Ponta do Lápis Que vem ajudando crianças Adolescentes Adultos E microempreendedores De todo o país A melhorarem a sua relação Com o dinheiro Por isso O programa estará Na oitava semana Nacional de Educação Financeira Com ações e dicas Para que você descubra Como ter uma vida financeira Mais próspera Acesse secrede.com.br Barra na Ponta do Lápis E saiba mais Bom dia Cidade Notícias Regionais Sete horas Vinte e oito minutos Vamos lá pro Vale do Ivaí Welton Jones Bom dia Alô Cadu Bom dia pra você Bom dia aos amigos Que acompanham aqui A programação da Rádio Noventa e oito FM Bom dia Cidade Manhã de quarta-feira Tempo aberto Em Borrazópolis E também municípios Do Vale do Ivaí Olha Cadu Agora de manhã Inclusive equipes Do corpo de bombeiros Aqui da cidade de Apucarana Foi acionada Tem um morador Da cidade de Marumbi Que desapareceu Nas águas Da conhecida mina Represa da mina Ali na cidade de Marumbi Onde é uma grande represa E é a fonte De abastecimento De água da cidade A informação Inclusive Do soldado Andrei Do destacamento Ali da polícia militar Chegou uma solicitação De madrugada Informando que Três pessoas Estavam no local Durante a noite E uma delas Entrou na represa Para pescar de tarrafa Quando teria desaparecido A suspeita É que tem ocorrido Afogamento A equipe da defesa civil De Marumbi Foi acionada Em seguida Foi pedido apoio Para a guarda e são Do corpo de bombeiros Aqui da cidade de Apucarana Que agora de manhã Fará as buscas Ali naquela região Da represa da mina Na cidade de Marumbi Esse homem Que ainda está Desaparecido Como eu disse Fato registrado Agora Na realidade Foi ontem à noite Mas mobilizou As equipes de segurança O corpo de bombeiros Aqui de Apucarana Agora de manhã Assim que nós tivermos Qualquer informação Atualizada Nós vamos informando Aqui na programação Da 98 Outra informação É um trágico acidente Registrado ontem Cadu Na PR466 Trecho que liga A cidade de Ivaiporã Até Manuel Ribas Lamentavelmente Um rapaz Acabou não resistindo E veio a falecer A informação É que a batida Envolveu uma motocicleta Honda Modelo 125 Que era conduzido Por Maduquel De Moraes Diniz O motoqueiro Infelizmente Não resistiu Ele colidiu Com uma S10 A S10 Inclusive Estava transportando Um barco E teria placas De Rondonópolis Do Mato Grosso Segundo informações A colisão Foi por volta Das nove e meia Da noite A polícia rodoviária Do Porto Bar Inclusive O soldado Ele Costa Que estava de plantão Foi até o local E apura agora As causas Desse acidente O rapaz Seria morador Da cidade de Ivaiporã A morte dele Inclusive Gerou tristeza E comoção Trabalhador E ontem Acabou perdendo A vida Nesse acidente Nessa colisão Registrada Ali entre a cidade De Ivaiporã E o trecho Que liga Com Manuel Ribas Foi ontem Por volta Das nove e meia Da noite Ontem também Teve outras ocorrências Aqui no Vale do Ivaí Entre elas Um caso de ameaça Na cidade de Faxinal Ocorrência de furto Registrado na cidade De Ivaiporã Também foi registrado Ontem E uma situação De ameaça Em São João Do Ivaiporã É um breve resumo De ocorrências Nessa manhã Aqui na programação Da Rádio 98 Cadu Valeu Elton Jones De volta amanhã Com a gente Dentro do Bom Dia Cidade Claro Se acontecer algo No Vale do Ivaí Que mereça um plantão O Elton Jones Volta e participa Com a gente Vamos trazer as broncas Aqui por Apucarana Bom Dia Cidade Notícias Policiais Sete horas Trinta e um minutos Ontem pela manhã Por volta das sete Na rua Nova Ucrânia Lá no bairro da Igrejinha Tivemos um homem De trinta e oito anos Preso Por furto tentado A moça estava em casa Percebeu que alguém Pulou o muro Da residência Estava tentando furtar Lá a centrífuga Ela mandou mensagem Para o marido Através de WhatsApp O marido acionou A polícia militar Que quando chegaram lá Realmente o elemento Estava lá dentro do quintal Ele foi preso Foi encaminhado Para a delegacia Futurto simples No Jardim Primavera Residência e construção Levaram 140 metros De ferro 516 do local Não houve arrombamento Só sete horas da manhã Futurto qualificado No Castelo Branco Às sete e meia da manhã Pessoa Chegou para Trabalhar E percebeu aí Que haviam levado Botijões de gás Da empresa Veículo recuperado Lá no Parque Industrial Oeste O Monza Estava sem rodas E faltando diversas peças Do motor Foi constatado Que ele tem Alerto de furto Foi encaminhado Para o pátio Da 17ª Subdivisão policial Tivemos um furto Qualificado No centro da cidade Atendimento de acidente No centro Violação de domicílio No Correia de Freitas Violação de domicílio Fato não constatado No Adriano Correia Atendimento de acidente No centro da cidade Roubo Agravado Foi preso Um homem de 18 anos E apreendida Uma adolescente De 17 anos Ali no Jardim Apucarana Na Avenida Minas Gerais Isso às 3 da tarde Tráfico de drogas No recanto do lago Lesão corporal Violência doméstica Lá no Jardim Ponta Grossa Furto qualificado No Jardim Ponta Grossa Lesão corporal Violência doméstica No Parque Bela Vista Roubo lá no Sanches Do Santos Furto qualificado Na Vila Nova Recuperação de veículo Lá no Jardim Eldorado Uma Fiorino De cor branca Estava abandonada Lá foi feito Contato Foi constatado Que estava Com alerta De furto O proprietário Foi acionado Fato não constatado Às 5h30 da manhã Ou melhor Às 5h da manhã De hoje Lá no Residencial Raposa Pela área Da segunda companhia Caloré Furto qualificado Notícia de fato Futura em Mauá Da Serra Abodagem de suspeitos Infração de trânsito Em Mauá Perturbação do sossego Lá em Cambira Ameaça em São Pedro Do Ivaí Ameaça e difamação Em Califórnia Notícia de fato futuro Em Califórnia Furto qualificado Em Jandaia Notícia de fato futuro Policiamento Lá em Marilândia Desaparecimento de pessoa Em Marumbi Fato não constatado Em Jandaia E também Outro fato não constatado Em Jandaia Essa madrugada Aqui por Apicarana Antes de você falar Da sétima companhia Anderson Tivemos um fanfarrão Que foi preso aí Por ter assediado Assediado uma mulher Lamentável o que aconteceu As imagens correm aí Pela internet Nos principais jornais Do país Inclusive você que está Acompanhando a gente No Facebook da 98 Enquanto eu vou falando Vai vendo essa Essa imagem também Inclusive A gente tem informações Aqui que o doutor Marcos Está acompanhando Esse caso Com a do Freitas E ele disse ontem Que é um comportamento Que não podemos tolerar É um comportamento Reprovável Um desrespeito Às mulheres É um comportamento Que não podemos tolerar Disse o delegado Marcos Felipe da Rocha Sobre esse caso aí Desse homem de 41 anos Que foi preso em flagrante Após passar a mão Nas nádegas De uma jovem Que trabalhava No centro de Apucarana Durante a entrevista Ontem O delegado informou Que o homem Já foi ouvido Que ele já tem passagens Pela polícia Por diversos crimes Ele exerceu o direito De permanecer em silêncio Porém as imagens Falam por si só Segundo o delegado Eles ouviram também A vítima Que esclareceu Como tudo aconteceu As imagens por si Já mostram A reprovabilidade Do comportamento Desse indivíduo Ele foi preso Pela polícia militar E o delegado Determinou a prisão Em flagrante Pelo crime de importunação Sexual Que tem pena De 1 a 5 anos Ainda de acordo Com o delegado O homem já foi preso Antes Por diversos outros crimes Ele tem diversas passagens Inclusive já foi preso Por furto Ameaça E tem um histórico Antigo pelo crime De homicídio O delegado Doutor Marcos Ainda disse que Quando o caso Chegou na delegacia Pela gravidade Foi tratado Como prioridade Um indivíduo Totalmente desrespeitoso Que agride Que ofende uma mulher Com uma atitude dessa Fecha aspas Disse o delegado Lamentável O cara já tem Uma ficha extensa E mesmo assim Pra você ver Como a justiça Brasileira é O cara já respondeu Por homicídio Tem outros crimes E tá aí Solta Pra fazer uma coisa dessa E esse crime Que ele acabou Sendo enquadrado Em potunação Ele não tem direito A fiança Ele vai permanecer preso É inafiaçável Assim que fala Então ele não tem direito A fiança Vai permanecer preso Até que algum advogado Queira representá-lo Nessa situação Pra buscar a liberdade dele Mas lamentável Um cara que já tem Uma ficha criminal extensa Tá solta Mostra como a justiça Brasileira é falha E aí vamos ser sinceros Não é culpa dos juízes Aqui não Os juízes apenas Cumprem a lei As leis tem que ser mudadas Lá em Brasília Pelo Aqueles cidadãos lá Que usam tolga Enfim Eles que tem que mudar As leis lá Mas eu costumo dizer aqui Que no Brasil Infelizmente as leis São pra beneficiar bandido E aí a gente viu a prova Esse cidadão Que fez isso Com essa jovem aí E se fosse com a mãe dele Com a irmã dele Com a esposa dele Com a filha dele Será que ele iria gostar? Fica aí né Tomara que fique Um bom tempo preso Pra prender Um outro caso Que chamou a atenção Aqui na Pucarana Nesse final de semana E agora tem uma Uma história um pouquinho Diferente Cadu Freitas A gente continuou Na Polícia Civil O delegado Doutor Marcos Informou ontem Que a mulher Que alegou ter sido Estuprada Mudou o depoimento E disse que a relação Foi consentida Um homem de 40 anos Foi preso A suspeito do crime A gente trouxe Essa informação Na segunda-feira Conforme o delegado Doutor Marcos A polícia descobriu Que a vítima e suspeito Se relacionavam a um mês Abre aspas Quando o caso chegou Na delegacia Ela disse que praticou Relações sexuais Mediante ameaça Porém ficamos desconfiados Das declarações Ela inicialmente escondeu Que tinha um relacionamento Com o suspeito Ela contou que teve Essa briga na casa dela Pois o suspeito Ficou com ciúmes Do ex-marido Que foi visitar os filhos Ela disse Ela ainda disse Que após a confusão Foi com o homem Até o Matagal Que ficou com ele Da uma da madrugada Até as sete da manhã Que tiveram duas Relações sexuais E que a primeira Foi por iniciativa dela Fecha aspas Disse o delegado Ainda de acordo com o delegado O homem segue preso Mas já pediu A soltura dele Ao judiciário Ela mudou o depoimento Na delegacia Sobre esse caso De violência É, no caso Eu estou tentando Pegar aqui o boletim De ocorrência Que a história também Estava meio mal contada Né? É, essa questão Desse estupro Porque o cara chegou Quebrou a porta Do barraco Com o outro Dentro da casa E o outro Não fez nada Então alguma coisa Estava errada E ela resolveu Ir para a mata Com o cidadão Aí ela acusou O cara de estupro Porque disse que ele Estava ameaçando ela Foi uma história Meio mal contada É, ontem A gente estava Acompanhando aí O, o, essa questão Desse desfecho E a gente já tinha Informação de que Iria ser revogada Aí a prisão Do cidadão De 41 anos É, ou melhor De 46 anos Que acabou sendo acusado Por estupro Mas olha o que Essa mulher arrumou Para a cabeça Desse cidadão aí Acusou ele de estupro Ele foi preso Por estupro Tem toda a questão aí Dos moradores Do bairro Que sabem quem é O pessoal sabe quem é Tem toda essa questão E aí Arrumou para a cabeça Só que agora Ela arrumou para a cabeça dela Porque ela deu um depoimento Inicial Que não condiz com a verdade E agora ela vai ter que Responder o processinho aí Por conta Porque quis esconder O relacionamento Olha como a pessoa Acaba se Se queimando Caindo Tendo uma ficha criminal A toa Quis esconder o relacionamento Acusou uma outra pessoa De um outro crime Um crime grave E agora ela vai responder Pelo crime aí De Me fugiu agora O doutor Marcos Me passou o crime Que ela vai responder Mas me fugiu Mas ela vai responder sim Por um crime Por ter dado um depoimento E não ser a verdade Vamos para Arapongas Dois casos Chamou a atenção Um caso Grave até Furto qualificado Às oito horas da manhã E esse segundo caso Aconteceu Esse furto qualificado Aconteceu no conjunto Centauro Em Arapongas E esse segundo caso Que chamou a atenção Aconteceu no conjunto Palmares Violência Violência doméstica Ameaça A solicitante É convivente Há 15 anos Com um cidadão lá E há uma semana Ela pediu para ele Sair de casa Pois ela já não aguentava mais O fato dele ser Alcoólatra Chegava em casa bêbada Enfim dando trabalho Na sexta-feira Ela saiu de casa Ela pediu para ele Sair de casa Ele saiu na sexta-feira E ontem ele retornou À residência De sua ex-convivente E perguntou para ela Em tom de ameaça Certeza que quer mesmo Se separar? Ela falou que sim No momento em que ele Pegou uma faca Ficou em frente À porta da sala Impedindo dela sair Juntamente com seus dois filhos Menores de idade Enquanto ele estava lá Tampando a passagem De saída dela Ele mandou uma mensagem De voz Para a suposta madrinha De uma das filhas Uma filha melhor de idade Uma criança de cola Ele mandou uma mensagem De áudio para a madrinha dela Dizendo o seguinte Não precisa batizar a menina Porque vou matá-la Juntamente com sua mãe e irmão Momento Que ela encaminhou o áudio Para a solicitante E a mesma pediu ajuda Pois estava em possibilidade De pedir socorro Então a madrinha ligou Para a polícia A polícia foi até a casa Inclusive essa mulher temia Que o agressor atentasse Contra a sua vida E de seus filhos Com a chegada Da equipe policial A solicitante foi até o portão E relatou o acontecido Falou que ele estava No interior da residência A equipe chamou ele Para que viesse Para fora Da residência A ordem não foi acatada A equipe policial Adentrou a residência Para colocá-lo Para fora Diante da situação A equipe encaminhou As partes Para a sétima companhia Para lavrar O boletim de ocorrência Bom, é do interesse Foi do interesse Da mulher Em requerer medidas Protetivas de urgência Bem como processá-lo Criminalmente Pela ameaça sofrida A vítima possui Deficiência motora E que a noticiante Aceitou fazer um acompanhamento Psicológico No CREAS Lá em Arapongas Ela vai precisar Desse acompanhamento Psicológico Sim Então são esses dois fatos Que chamaram atenção ontem Em Arapongas Boletim divulgado Pela sétima companhia Sete horas quarenta e um minutos Sobre o caso da moça Que é pucarana É falsa comunicação de crime É o que ela vai responder aí Por ter acusado Cidadão de estupro Depois ela foi lá E disse que não foi estupro Que foi com consentimento dela Então é falsa Comunicação de crime Me lembrei aqui O crime que ela vai responder Aqui pela décima sétima Subdivisão policial Na nossa cidade Sete e quarenta e dois Bom dia cidade Um jornal moderno E bem informado Sete horas quarenta e dois minutos Na próxima sexta-feira Vai estar acontecendo A Black Friday Em todo o Brasil Em Apucarana Não vai ser diferente E o horário do comércio Apucarana Será especial As lojas vão abrir Às nove da manhã E irão atender Até às dez da noite O presidente da CIA Vandele Faganello Grande Vandele Abraço pra você Ele fala pra gente aí Dos cuidados Que os lojistas Estão sendo orientados A receber E pra poder estar recebendo Aí os seus clientes Na próxima sexta-feira Na hora da vinte e seis Teremos a Black Friday E por conta disso O horário É um atendimento especial Ele vai das nove Até às vinte e duas horas Os lojistas estarão abertos Nas promoções Da Black Friday Nós da Associação Comercial Queremos recomendar E orientar Com relação A reabertura do comércio Em questão da aglomeração É necessário Algumas restrições Pra garantir a segurança Ter o álcool em gel Também aí À disposição Evitar aglomerações internas Fazer com que o lojista Proporçoe um conforto Para os seus consumidores Trazer pra dentro da loja Mas ao mesmo tempo Proteger E proteger também Seus colaboradores É isso que nós pedimos E orientamos Para todos os lojistas E que também Para os usuários Que vão às compras Tomar o seu cuidado necessário Os de máscara também Então sexta-feira Horário especial Das nove até as vinte e duas horas Em Apucarana Black Friday Então tá aí A Black Friday Vai estar acontecendo Nessa sexta-feira Lembrando Horário de comércio especial Somente na sexta No sábado As lojas vão abrir Das nove da manhã A uma da tarde Não teremos horário Estendido no sábado Somente na sexta-feira Ainda se falando De comércio Alessandra Pra quem gosta De dar aquele rolê No trenzinho Foi anunciado Que teremos aí O trenzinho da CIA Pois é Uma das atrações Mais aguardadas Do Natal aqui em Apucarana É o famoso trenzinho da CIA Que encanta milhares de crianças Passeando aí Pelas ruas da cidade O trenzinho de Natal da CIA Vai circular Das dezoito horas Até as vinte e duas horas No dia dez de dezembro Depois de treze A dezessete de dezembro E ainda entre vinte e vinte e três De dezembro Outro detalhe importante É que ele será gratuito Mas para controlar o público Devido aos cuidados necessários Para a higienização Contra a covid-dezenove Vão distribuir ingressos Nas lojas participantes Da campanha de Natal da CIA Ou seja Quem tiver interesse Em andar no trenzinho Vai ter que se dirigir A uma das lojas participantes Da campanha de Natal da CIA E retirar o seu ingresso De forma gratuita São mais de cento e sessenta Empresas participantes Elas vão estar com cartazes Da campanha E com a identificação Que é um ponto de retirada Aí dos ingressos E a campanha de Natal da CIA Vai sortear aí Mais de setenta mil Em vales compras Viu? Então Aguarde A partir do dia dez De dezembro O trenzinho da CIA Aí para a alegria Da criançada Sete horas Quarenta e cinco minutos Cotação do mercado econômico Faltando quinze Para as oito Dólar Teve alta ontem Zero ponto vinte e sete Por cento Começa o dia cotada Cinco e sessenta Euro Teve alta de zero ponto Quarenta e três por cento E começa o dia cotada Seis e trinta e um A Bovespa Teve alta de um ponto Cinquenta por cento Começa o dia com cento E três mil seiscentos E cinquenta e três pontos E os bitcoins Tiveram alta de zero ponto Sessenta por cento Começa o dia cotados A trezentos e vinte mil Oitocentos e trinta e três reais Cotação do mercado agrícola Oferecimento Torque Tratores Apugarana Soja Saca de sessenta quilos Cento e cinquenta e sete reais Milho amarelo Saca de sessenta quilos Setenta e seis reais Trigo PH setenta e oito Saca de sessenta quilos Oitenta e oito reais Café em coco Renda ao quilo Dezessete reais e vinte e cinco centavos Café beneficiado Bebida dura Tipo seis Saca de sessenta quilos Mil e cinquenta reais Arroba do boi Trezentos reais Da vaca Duzentos e setenta e cinco reais E o quilo do suíno Seis reais e setenta centavos A gente trouxe os indicadores No oferecimento de Torque Tratores Apugarana Você ouviu Cotação do Mercado Agrícola Oferecimento Torque Tratores Apugarana Torque Tratores Apugarana Peças para tratores Colheitadeiras Plantadeiras E máquinas agrícolas Também com prensa De mangueiras hidráulicas Para máquinas pesadas Confie em quem já é tradição Em Apugarana e região Confie em Torque Tratores Apugarana Avenida Minas Gerais Próximo ao estádio Plantão vinte e quatro horas Nove Nove um meia sete Trinta e três sessenta e sete Torque Tratores Apugarana Facilitando a vida Do produtor do campo E de quem trabalha Com maquinário Na cidade Notícia do esporte Oferecimento Empório Estamp Sete horas Quarenta e sete minutos Anderson Vamos começar com notícias locais Cadufreta Sim, vamos começar falando do Sesc Que vai estar apresentando aí O Festival Esportivo da Mulher Era para ter acontecido lá No mês de março Em homenagem às mulheres Mas devido à pandemia Não pôde acontecer E agora vai estar acontecendo Juliano Que é chefe de atividades do Sesc Fala com a gente Bom dia Juliano Olá Cadu e ouvintes da noventa e oito Estou passando para fazer um convite especial Às mulheres de Apugarana e região No próximo sábado O Sesc Apugarana realizará o Festival Esportivo da Mulher Esse evento originalmente seria realizado em março Para celebrar o Dia Internacional da Mulher Porém por conta da pandemia não foi possível Mas felizmente agora temos a oportunidade de realizar Então fica aqui o convite às mulheres de Apugarana e região As inscrições deverão ser feitas diretamente no Sesc Apugarana Os valores são de R$ 5,00 para os trabalhadores e empresários do comércio E R$ 10,00 para o público em geral Então novamente fica aí o convite Será uma tarde de muita descontração, animação e diversão O objetivo maior do evento é esse Para homenagear o público feminino Então novamente será dia 27 No próximo sábado às 13h30 Obrigado Cadu, um abraço a todos Tá aí o Juliano, ó Para mais informações 3308-2500 3308-2500 Anderson É isso aí, nesse final de semana teremos ciclistas de Apugarana Disputando os JAPES Jogos Abertos do Paraná, aliás Vão acontecer os Jogos da Juventude do Paraná E também Jogos Abertos E com isso o entorno ali do Jabuti será fechado, tá bom? As ruas do entorno do Jabuti serão interditadas Em virtude da realização dessas competições de ciclismo Com o início do fechamento das ruas A partir das sete e meia da manhã Com o término previsto para o meio-dia Mas aí a gente vai estar falando sobre isso Inclusive vão receber atletas aqui Pessoal que vai competir neste final de semana Alguns nomes eu tenho aqui, ó É Luiz Hoffman, Leonardo Almeida, Maurício Gama Jr Marcelo da Silva Gama, Vinícius Alberto Vasílio Valmir Gomes Barbosa E também Flávia Fátima de Oliveira Marquezine Mas aí eles vão falar com a gente ao vivo Aqui no Bom Dia Cidade nos próximos dias, tá ok? Mas vão acontecer dias 26 e 27 Portanto, sexta e também no sábado Neste final de semana aqui em Apucarana A gente fala disso nos próximos dias Ontem tivemos Campeonato Brasileiro, hein? A gente começa com o Palmeiras O Palmeiras ontem Todo mundo falou que o Galo ia meter essa povada no Palmeiras Ia meter 3, 4, 5 fácil Até porque o Palmeiras estava com o time reserva Enfim, Palmeiras e Atlético Mineiro fizeram o jogo brigado e movimentado ontem lá no Allianz Com objetivos bem diferentes Os rivais alternaram bons momentos Ficaram no empate por 2 a 2 No jogo aí que abriu a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Mesmo com o time reserva e pensando na final da Libertadores O Verdão jogou bem Ficou duas vezes à frente do placar com Wesley e Davidson E ainda perdeu um pênalti com o Patrick de Paula pouco antes do segundo gol Já o Galo, ansioso pelo título, buscou a igualdade com o Zaracho e Huck Mas não conseguiu abrir distância do Flamengo Que também empatou ontem com o Grêmio Sem a vitória, o time do Cuca não tem possibilidade de confirmar o título já neste domingo Já neste domingo contra o Fluminense E terá que esperar um pouquinho mais E se derrapar a gente passa, hein? Fica esperto aí, Galo É mentira, porque ontem a gente poderia ter chegado um pouquinho mais perto Mas acabamos empatando com o Grêmio ontem, né? Ontem o Grêmio e Flamengo empataram 2x2 É um jogo atrasado, né? Lá da segunda rodada do Campeonato Brasileiro O Flamengo abriu dois gols de diferença com o Vitinho Mas o Grêmio, mesmo com um a menos Depois da expulsão de Jonathan Robert Buscou o empate com gols de Borja e Ferreirinha E respirou um pouco aliviado aí na luta contra o rebaixamento Por sua vez, o Flamengão desperdiçou uma chance de ouro De se aproximar do Atlético Mineiro Mais uma chance que a gente desperdiçou, Cadu Freitas Ó, ó Ah, não é assim não Já era Já era Você acha que vai dar galo? Já era Você acha que o título é do galo? Já era Essa primeira rodada começou ontem, então Vamos dizer a rodada 36, 37 e 38 Será que o galo vai ser o campeão? Já é campeão No duro? Já é o campeão Se ele tivesse vencido ontem, ele já era o campeão, né? Já Automaticamente já, né? Automaticamente não Matematicamente falando Matematicamente Pois é, perdeu a chance Não, mas o título vem Não, no próximo, no próximo Tá, tá bom Próxima rodada já Abraço aí pros torcedores do galo São poucos que eu conheço Mas Abraço pra rapaziada aí É isso aí Abraço pro João Pro Marcelo lá do Bar do João Pessoal que torce pra torcer Você tá fazendo muita propaganda do Bar do João, hein? É que ele prometeu a costela pra nós Ah, entendi Ô, João Ele prometeu pra nós, tá? Não é pra mim não, é pra nós Você falou pra nós? Não, pra nós Bom dia, João, tudo bem? Ô, João, e aí? Meu camisão tem Se a gente voa toda a vida Eita Fluminense Internacional Jogam hoje às nove e meia da noite O único jogo dessa quarta-feira Emocionante Fluminense Internacional Pra amanhã vamos ser Santos e Fortaleza Ceará e Corinthians Aí a rodada segue na segunda-feira Atlético Goianense e Bahia Terça-feira Juventude e Bragantino Quarta-feira América e Chapecoense Aí na quinta da semana que vem Grêmio e São Paulo Sexta da semana que vem Atlético Paranaense e Cuiabá E aí na sexta da semana que vem Esporte Flamengo A rodada começou ontem E só vai terminar na sexta-feira Dia três de dezembro Às oito horas da noite Na Arena Pernambuco Bom, o ouvinte mandou um recado Que eu não entendi Não tem São Paulo e Atlético? Tem o São Paulo e Atlético hoje Ah não, sim, mas é a questão Eu tô falando da rodada Então aí Hoje o jogo chama a atenção Dessa rodada Trigésima quinta rodada Do Campeonato Brasileiro Aí tem os jogos Atrasados, né? Vamos ter Ontem tivemos, por exemplo O jogo do Flamengo e Grêmio Da segunda rodada Do campeonato Esse jogo que vai acontecer Do São Paulo e Atlético Paranaense É o jogo da Trigésima quarta rodada Às nove e meia da noite Você sentiu a dificuldade De escalar aí no Cartola, né? Poucos jogadores disponíveis E tal Enfim São alguns jogos aí Atrasados Que estão acontecendo São Paulo e Atlético Paranaense Jogam hoje O jogo da Trigésima quarta rodada Esse jogo acontece Às nove e meia da noite Fluminense Internacional O jogo já Da Trigésima quinta rodada O ouvinte mandou mensagem O Flamengo vai ser o primeiro Dos últimos vice O primeiro dos últimos vice O nosso ouvinte viaja Como que é o nome dele? Acho que é Luiz Deixa eu ver aqui É o Luiz É o Luiz É o Luiz É o primeiro dos últimos vice É, essa é a primeira vez Que eu leio algo assim O Palmeiras só dá raiva Só vai tentar Tem que pensar, né? Pois é É, o meu tico e teca Até agora eu não consegui Eu também não entendi Eu também não entendi essa Primeiro dos últimos vices Ai, ai, pois é Eu também não entendi essa Primeiro dos últimos vice É o que mais chegou na vicia de liderança Será que é? Esse título é o Vasco Pois é O Flávio tá mandando foto Do Cartola dele aqui O time do Cartola Amanda tá mandando abraço Pessoal lá do Bar do João também Tá vendo essa lá? É, é Vamos todo mundo mandar abraço Vamos todo mundo Bar do João Vai todo mundo pro Bar do João Abraço aqui pro Gui também Tá falando que vai ter São Paulo A gente falou aqui Valeu É, tão falando pra mim Não torcer pro Palmeiras Porque eu sou muito pé frio Se eu torcer pro Palmeiras Ele é palmeirense Só que tem o seguinte O Marlinho mandou pra mim Ó, se torcer pro Palmeiras Vou te pagar uma E aí? E tá quase me convencendo hein Marlinho E aí vamos ver Ontem você falou Não vou torcer pra ninguém Ontem você comentou aí Do Barões da Pisadinha Cantar na Sul-Americana Você viu quem vai cantar Você vê que fazem? Você vê que fazem? Libertadores Anitta Prepara é Anitta vai cantar na final da Libertadores Espetacular E diz que dá sorte ao Flamengo Ó a manchete Ai, ai, ai É Estagiário foi bem na manchete É, carioca Certeza Muito Anitta Espetacular Ó a outra história Torcedor viaja de Roraima A Uruguai Em bicicleta pela final Ai Foi de bicicleta Vampeta aposta em mudança No time titular do Palmeiras Pra final da Libertadores Alguma coisa aí vai fechar ali Ele falou Vamos ver Videntes fazem previsões E apontam campeão da Libertadores Não dá tempo 7h56 Rapidinho Só pra gente ver o que Que agora você sabe né Normalmente morre alguém Aí vem o Videntes Eu previ Que iria acontecer isso E tal Tal, tal, tal Agora falaram antes Tanto a numeróloga E a astróloga Elenice Bueno Quanto a taróloga Mística Rodrigues Acreditam que o título Está mais próximo do Palmeiras Pra conquistar o título Da competição sul-americana O Flamengo terá que superar Forças que transcendem A natureza humana Tá aqui ó Legal Segundo Segundo numeróloga E a astróloga Elenice Bueno E a taróloga Mística Rodrigues Elas acreditam Que o título Está mais próximo do Palmeiras É a notícia Que tá na internet Aqui ó É, vai dar pro Palmeiras Eu prefiro o povo Eu prefiro o povo O povo acerta muito mais O povo é certeiro O Flamengo Vendeu mais ingressos E deve fazer Afinal Entre aspas Em casa Contra o Palmeiras Vai ter a maioria Da torcida Mas 5 pila O ingresso 5 mil reais Cara Muito dinheiro O que pra gente é caro Tem pra pessoas aí Que é barato Quem pode pode né Então Cartão filho Bom a proporção no momento É de quase o dobro De entradas vendidas Para o Flamengo Em relação aos palmeirenses Para o setor Em que as torcidas Ficarão separadas Que correspondem Aos ingressos Da categoria 4 Então a grande maioria Será flamenguistas Nesse jogo De sabadão Eu vou procurar Essa astróloga Abraça aqui o pessoal Do ponto do aluno Diz que essas astrólogas Tem que mudar de profissão Tá na profissão errada Mas aqui falou Ó Luiz disse que É mais ou menos Que nem o Cimepar É só previsão O Luiz disse que O que ele quis dizer Do Flamengo Vai ser o primeiro Dos últimos vice Que quer dizer Que é sempre vice Não é sempre não Muito bem Fechamos o esporte Fechamos no oferecimento De Empora Estamp Você ouviu As notícias do esporte Aqui no Bom Dia Cidade Oferecimento Emporio Estamp Em vocês Bonezeiros e fabricantes De camisetas Maior lucro Porque na Emporio Estamp Você consegue os melhores Preços e prazos Maior lucro Porque os tecidos E malhas da Emporio Estamp Rendem mais Bonés e camisetas Perfeitas Precisam de produtos De qualidade E como a Emporio É fabricante de malhas E tecidos Ela garante Essa qualidade Emporio Estamp Rua Jornalista Canella Balch Trinta e um Fone três um meia dois Vinte e quatro zero zero Informação Bom dia Cidade Entretenimento Bom dia Cidade A notícia do jeito Que ela é Bom dia Cidade Sete horas cinquenta e oito minutos Nosso amigo Evandro Schoma Tá dizendo que não dá pra torcer Pra ninguém também Nessa final aí Da Libertadores Viu Só torci pro Flamengo Não dá pra torcer pra ninguém Abraço Evandro Abraço toda a família Schoma Sempre nos acompanha Olha essa do R7 Sports Palmeiras não jogará a final da Libertadores contra o Flamengo Irá para a guerra Tá assim a manchete Nossa É só você procurar lá Você procura Flamengo e final da Libertadores Aí você vai ver as manchetes Inclusive dessa astróloga Deixa eu colocar aqui a fonte Tá no jornal O Dia Flamengo ou Palmeiras As videntes fazem previsões e apostam o campeão da Libertadores Ótimo dia pra todo mundo Meio dia Eu volto com estação noventa e oito Bom trabalho pra você depois Alessandra Continua com vocês até o meio dia Né Alessandra? Vamos lá gente Bom dia noventa e oito Música, alegria Pode se divertir Pra mais informações Acesse noventa e oito FM apucarana ponto com ponto BR A gente se fala mais amanhã Às dez para sete Dentro do Bom Dia Cidade Fiquem todos com Deus Ótima e abençoada Quarta-feira Até amanhã Bom dia Cidade Começou o feirão de colchões A operação Black Lojas MM Com condições especiais E parcelamento facilitado Pra comprar do seu jeito Conjunto Box Casal Por sessenta e nove e noventa mensais Sem entrada Conjunto Box Solteiro Por apenas cinquenta e nove e noventa mensais Sem entrada Colchão Supreme Só vinte e nove e noventa mensais Sem entrada É o feirão de colchões Lojas MM Compre na loja No site No app ou pelo MM Zap Quarenta e dois Nove 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 um meia quatro Vinte e três vinte e cinco A Pucarana inaugura uma nova era No transporte coletivo A Val e Deplan Prefeitura Municipal Trazem um novo conceito Em transporte coletivo Nova frota com quatorze ônibus Cem por cento de acessibilidade Wi-Fi grátis Ônibus com câmeras de segurança E mais Agora você terá integração temporal Entre linhas sem necessidade de ir ao terminal É tudo novidade E mais ainda Baixe o aplicativo Voo de ônibus a Pucarana E veja em tempo real Onde está seu ônibus E quanto tempo leva pra chegar Val e Deplan E Prefeitura Municipal Um novo conceito em transporte coletivo Bom dia cidade A conta de luz ficou mais cara? Magnussol Preocupado com o futuro do planeta? Magnussol Quer valorizar o seu imóvel? Magnussol Essa é a resposta Magnussol Energia solar Economize até noventa e cinco por cento em sua conta de luz com a Magnussol Faça já um orçamento e ganhe um desconto super especial Ligue quarenta e três três um dois dois um meia quatro três Ou acesse nossas redes sociais Arroba Magnussol Oficial Na hora de enviar suas cargas e seus produtos Você precisa de confiança e credibilidade Por isso, conte com a Transapucarana Há mais de vinte e cinco anos No setor de transporte de cargas Hoje é referência de qualidade e excelência São treze filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná E também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital Ligue e faça sua cotação agora mesmo Quarenta e três três quatro dois três oitenta e sete quarenta e sete Transapucarana do amigo Luiz Bertoli Você que esperou para renovar o sorriso com atendimento humanizado Equipamentos modernos e profissionais especializados A oportunidade é agora A maior rede de clínicas premium do Brasil chegou à Apucarana Faça seus implantes com máxima qualidade e total segurança na Oral Unique Ligue três um meia dois um meia zero zero Ou WhatsApp nove nove um quatro dois um meia zero zero E agende uma avaliação Estamos te esperando na Rua Desembargador Clotário, Portugal Mil quatrocentos e sessenta centro Oral Unique Cada sorriso é único Doutra Viviane Acosta, CRO PR25367 Bom dia, cidade Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas para você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos E é muito fácil participar Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor Loção Vasenol 200ml, mãos e unhas, três e cinquenta Esmalte Impala Princesas, por seis e setenta e nove Farmácia Saúde Você ouviu o Bom Dia Cidade De segunda a sábado, das seis e cinquenta às oito horas